Salve, salve aí do canal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite com vocês. Lembrando sempre que quem é inscrito no canal, se inscreva no seu comentário, dá o seu like. Ative essa notificação, que é muito importante. Assiste o vídeo até o final. Eu, Rodrigo, da Redescavadeira, agradeço a vocês aí. Então, galera, assiste o vídeo e vai ver como é que ficou de serviço aqui. Olha, limpeza de terreno aqui atrás, já tá pronto. Mas acompanha o vídeo aí pra ver como tava e como ficou. Ficou desse jeito, estão vendo aí, ó. Então acompanha pra ver como é que tava aí. Vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 É isso aí, galera. Tá na regularizada nesse terreno aqui. Tiraram o eucalipto aí, ó. Afundaram o terreno todo. Vou puxar essa terra pra cá. Arrancar aquele toco ali também. Fazer uma vala lá. Aqui vai ser feita uma obra. Vai dar um acerto no terreno aqui. , vai lá. Achou, galera? Tá na mal é. Isso aí, galera. E aí, vamos lá. Tá na mal. E aí, tá na mal. E aí, tá na mal. Vamos lá. 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 E aí, galera. Mais um serviço finalizado aí. Lá tinha um peito, tirei a terra, botei aqui pra encher os valicerces aqui, deu uma limpada aqui boa. É uma nivelada. É uma nivelada que esse terreno. É uma nivelada que esse terreno caia pra lá. Agora ele cai pra cá. Então foi feito isso aí, ó. Aí tá finalizado. Show, galera. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Um abraço, tchau, 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 tchau.